As empresas interessadas em prestar assistência técnica para famílias quilombolas em situação de vulnerabilidade social já podem participar de uma chamada pública. Ao vivo, a repórter Priscila Machado tem os detalhes. Boa noite, Priscila. Boa noite, Lúcia. A ação faz parte do Plano Brasil Sem Miséria. Ao todo vão ser investidos mais de 9 milhões de reais e 5.520 famílias quilombolas vão ser atendidas. Para dar mais detalhes, está ao meu lado Edmilton Serqueira, assessor especial para povos e comunidades tradicionais do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Que estados vão ser atendidos e que tipo de assistência técnica essas famílias vão receber? Boa noite. Os estados atendidos são Pará, Maranhão, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais e Espírito Santo. E dentro do trabalho que está previsto, consta um diagnóstico da comunidade, diagnóstico social familiar da unidade produtiva e também um diagnóstico da comunidade quilombola. De posse desse diagnóstico, será montado um projeto de estruturação produtiva, tanto para as famílias quanto para a comunidade. Então, que tipo de assistência técnica que elas vão poder receber? Com o projeto de estruturação produtiva, elas poderão estar trabalhando com o cultivo, com a plantação, a criação, ou seja, os técnicos estarão orientando essas famílias num processo participativo, não algo imposto onde você chega com um produto para impor a comunidade, mas um processo de construção coletiva. E isso é para ajudar a aumentar a renda ou a produção vai ser para consumo interno das famílias? Como vai ser? Exato. Essa produção, ela num primeiro momento visa assegurar o autoconsumo, está relacionado à segurança alimentar e nutricional dessas famílias e o excedente será comercializado. E as famílias vão poder opinar na construção desse modelo de assistência técnica? Com certeza. Inclusive, quando nós estamos chamando a atenção o tempo todo, que trata-se de um projeto de construção participativa, onde as famílias em todo momento estarão construindo juntamente com os técnicos que estarão atuando nas respectivas comunidades. Obrigada pela entrevista. As empresas que quiserem informações sobre assistência técnica, basta entrar no site do Ministério do Desenvolvimento Agrário.